Hoje nós vamos ler em Colossenses, no capítulo 4, versículos 12 e 13. Colossenses 4, versículos 12 e 13. Eu chamo a sua atenção para esse texto para pensarmos sobre a escola de oração de Epáfras. Colossenses 4, de 12 a 13. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, nós conhecemos muito pouco sobre Epáfras. Epáfras. Aliás, até o nome dele é incomum, Epáfras. Quantos Epáfras você conhece ou já encontrou na vida? Provavelmente nenhum. Epáfras, ele é mencionado apenas três vezes nas Escrituras. Mas quem foi esse homem? Ele foi o primeiro missionário, o primeiro pastor entre os Colossenses. É provável que a igreja de Colosso, se não tivesse sido organizada por ele, foi no mínimo por ele iniciada. Abra, por exemplo, em Colossenses 1, e veja sobre o ministério desse homem. Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim, Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, Colossenses, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então veja aqui, que Paulo está dizendo que havia na vida daqueles crentes fé e amor. O testemunho daqueles crentes chegava aos ouvidos de Paulo. A fé daqueles crentes era uma fé que produzia amor. E aí a pergunta é a seguinte, de onde eles aprenderam isso? Verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvisteis, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvisteis e entendesteis a graça de Deus na verdade. Paulo está dizendo o seguinte, o testemunho de vocês é marcante, é vibrante. Todos ouvem falar sobre vocês. Todos ouvem falar de vocês sobre o amor de vocês. O amor de vocês encanta as pessoas, encanta a mim. Esse amor de vocês é fruto da fé e da esperança de vocês. Se você ler os versículos 4, 5 e 6 com cuidado, você vai ver isso. Aliás, essa tríade, fé, esperança e amor, é uma tríade que Paulo fala dela em praticamente todas as suas cartas. Fé, esperança e amor. E Paulo diz, vocês têm um amor que é fruto de esperança e de fé. E sabe de onde nasceu a fé e a esperança que produziram o amor? Paulo disse aqui, nasceu desde o momento em que vocês ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Desde o momento em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Veja que não basta ouvir, é necessário também que se entenda. Quando se ouve e se entende, fé e esperança nascem no coração. E fé e esperança no coração produzem amor. A função principal de um pastor, de um líder, é fazer com que as pessoas não apenas ouçam a palavra, mas a entendam. E a entendam de forma que isso produza fé, esperança e amor. Mas de quem os colossenses ouviram? E quem ajudou os colossenses a entenderem a palavra que produziu fé, esperança e amor neles? Olha o verso 7. Então Epáfras foi o homem que evangelizou, que ensinou, que pregou, que esclareceu o Evangelho da graça, de forma que ao entenderem aquilo, esses homens se tornaram cheios de fé, esperança e praticantes do amor. Então foi o ministério de Epáfras. Mas Epáfras, ele não apenas ensinou esse povo. Epáfras, o texto bíblico nos diz, que ele fundou as igrejas de Laodiceia, Hierápolis, Colosso. Isso está dito sobre Colosso, está dito em Colossenses 1, de 7 a 8. Sobre Laodiceia e Hierápolis, a gente leu em Colossenses 4, 13. Esse era um homem de fé, de esperança, de amor. Um homem que provava o seu amor, anunciando e explicando a palavra de Deus, de forma que aquelas pessoas compreendiam. Então nós sabemos praticamente apenas isso sobre esse homem. Esse homem estava preso quando Paulo escreve Colossenses. Esse homem estava preso com Paulo. Provavelmente o que aconteceu é que Epáfras resolveu ir visitar Paulo na sua prisão. E quando ele chega em Roma, de alguma forma ele também foi identificado como cristão ou como um servo de Paulo. E aí ele é colocado na prisão assim como Paulo estava na prisão. Aparentemente Epáfras caiu vítima da hostilidade dos romanos contra o apóstolo. Ao ser identificado como amigo de Paulo, ele entrou em cana. E aí quando esse homem chega na prisão, Paulo descobre algo fascinante sobre ele. Paulo descobre que Epáfras era um homem de oração. Paulo descobre que Epáfras era muito mais do que um homem que amava ensinando e explicando a palavra. Ele era muito mais do que um missionário, muito mais do que um pastor. Ele era um homem de oração. E é curioso porque homens com a característica de Epáfras geralmente não são pessoas piedosas. E quais são as características de Epáfras? Epáfras era um homem que explicava as escrituras. Era um homem estudioso, que explicava de tal maneira que os colossenses entenderam. Além disso, o que faz Epáfras ir a Roma é muito interessante. Epáfras, ele percebe os riscos que os cristãos em Colosso estavam sofrendo, porque a carta aos colossenses é uma carta em que Paulo escreve para defender a singularidade de Jesus Cristo. Jesus é suficiente sobre todos os gnósticos, os pensamentos errados, a idolatria. e as distorções do Evangelho. Então, Epáfras era um homem perspicaz. Ele era um homem de discernimento. Ele identificou os erros em Colosso. Ele identificou os riscos que os cristãos em Colosso corriam. E aí ele pôs a vida dele a risco. Ou em risco. Porque ele deixa o conforto de Colosso para ir a Roma encontrar-se com Paulo, que era o único capaz de, naquela situação, instruí-lo acerca de como proceder com a igreja de Colosso, e também a igreja de Laodicea, e também a igreja de Hierápolis. Pensava sob Epáfras responsabilidade. Então, é interessante porque, se Epáfras é um homem estudioso, ele também é um homem de oração. Paulo identificou isso. Mas tem um outro lado. Porque, geralmente, pessoas de oração não gostam de estudar. Geralmente, pessoas de oração são pessoas orgulhosas. Porque se acham como sendo pessoas que têm canal aberto com Deus, e se Deus quiser algo para elas, Deus mesmo vai falar e elas não precisam da ajuda de ninguém. Só que não é o caso de Epáfras. Epáfras é estudioso e é espiritual. Ele tem o dom de ensino, mas é homem de oração. Por outro lado, ele é homem de oração, que quando percebe um perigo na igreja que ele cuidava, ele ora. Mas ele também vai atrás de Paulo e diz, Paulo, eu estou aqui para te pedir ajuda. A igreja de Colosso, e naquela região também, Laodiceia e Hierápolis, estão sob sérios riscos. Eu preciso da sua ajuda. Irmãos, eu acho tão lindo isso nas Escrituras. A Bíblia é um livro pé no chão. Porque a espiritualidade que a gente encontra na Bíblia é do tipo que nos faz serem homens e mulheres, que estudam e oram. E homens e mulheres que oram, mas permanecem humildes, reconhecendo que precisam da ajuda de Paulo, de Pedro, de outros. E aí esse homem está preso. E à medida em que ele e Paulo dividem a mesma cela, a mesma prisão, domiciliar, não sei, Paulo não pôde se refrear. E aí na carta que ele escreve aos Colossenses, ele menciona três marcas. Sobre a vida de oração de Epáfras, que eu quero que você veja comigo. Três marcas da vida de oração desse homem. Primeira. O caráter do homem que ora. Quem é esse homem que ora? Olha o que o texto diz em Colossenses 4, 12. Saúda-vos, Paulo está dizendo, Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, que é um de vocês. Esse Epáfras que Paulo está dizendo, que era homem de oração, era um homem comum em Colossos. Um dentre eles. É interessante que Paulo está fazendo questão de dizer, é possível vocês também serem homens e mulheres de oração, porque Epáfras, que é um exemplo, é um dentre vós. É um igual a vocês. da mesma congregação, da mesma igreja, do mesmo povo. Porque geralmente, irmãos, a gente imagina homens e mulheres de oração que são de outra estirpe, de outra natureza, de outra qualidade, de outro rebanho. Parece que é mais espiritual quando você fala de alguém que é do outro lado do mundo, que congrega numa igreja, ou dirige uma igreja. Enfim, claro que existem exemplos assim. Enfim, essa semana mesmo, eu tive o privilégio de interpretar o doutor Ted Tripp, autor de dois excelentes livros sobre criação de filhos, pastoreando o coração da criança, instruindo o coração da criança. Um homem onde, no país dele, nos Estados Unidos, ele é sumidade, acima da média. Aí você descobre que ele é um homem simples. Para nós, ele é esse homem de outro mundo. Mas quando ele entra e senta no seu carro, como eu fui buscá-lo, e com a sua esposa, Margie, é uma pessoa simples. Camisa para fora. Conversando as coisas comuns da vida, contando do irmão dele, que é um outro grande autor, Paul Tripp, que está sofrendo com um problema nos rins, contando de problemas de igrejas, que eu tenho conhecimento, já que morei lá e vi. Enfim, então você descobre que ele é um homem comum, mas para nós que estamos distante dele, é um homem além do alcance. Mas Paulo está dizendo, lá onde ele vive, ele é um dentre aqueles. E achei bonito ele contando, ele ficou 30 anos numa mesma igreja, pastoreando a mesma igreja, 30 anos, pastor Arildo. E aí ele me contando que, hoje o pastor lá, é um pastor jovem, com menos de 40 anos. E eu achei tão bonito, ele contando a forma como ele tem buscado honrar e ajudar o pastor dele, como nós vemos acontecer com o pastor Arildo aqui. Na hora, pastor, lembrei da história do senhor. E disse a ele, nós temos um pastor emérito lá, que é como o senhor tem buscado ser, para esse pastor jovem lá. Então, o caráter do homem e da mulher que oram, é que eles são pessoas dentre nós, simples como nós somos simples. Não é necessariamente aquele ermitão, ou aquela ermitã que deixa o mundo, e vai morar num deserto, ou vai se refugiar na Índia, nos Andes. Não, é homem e mulher de montes e de vales. É homem e mulher de horas e horas sozinhos com Deus, mas de convívio com pessoas também. Outra característica do caráter do homem e da mulher que oram, além de ser um dentre nós, Paulo diz em Colossenses 4,12, é servo de Cristo Jesus, é escravo de Cristo Jesus, e dos outros, porque o texto diz assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça por vocês. Ele é servo de Cristo, servindo vocês. Gente, por que que isso é importante? Olha aqui pra mim. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer assim, eu sirvo a Deus, eu não sirvo homens. Sim, eu entendo o que você está dizendo. Mas deixa eu dizer uma coisa, a própria Bíblia diz que é impossível servir a Deus sem servir homens. Porque Deus não precisa do nosso serviço. Ou precisa? Os homens precisam do nosso serviço. Eu entendo o que você quer dizer, quando você talvez, e eu também já disse, eu sirvo a homens, a Deus, eu não sirvo a homens. Ou seja, eu presto contas a Deus. Eu serei recompensado por Deus. Se é isso que você está dizendo, quando você diz, eu sirvo a Deus e não a homens, você está correto. Nós prestamos contas a Deus. Nós recebemos a recompensa de Deus. Porque o dia em que eu buscar a recompensa de vocês, eu vou me transformar num sanguessuga. Eu vou sugar a igreja. E você também. Mas quando se busca a recompensa de Deus, você serve a igreja. Porque de Deus vem a recompensa, de Deus vem o socorro. Então, Epáfras é um homem que nos ensina a servir a Deus, servindo o outro. Mas se eu e você dissermos, não, eu não sirvo homens, eu sirvo Deus para dizer que você serve, apesar de estar com raiva da pessoa, quem você serve, isso é pecaminoso. Porque nós servimos a Deus como Epáfras serviu. Ele era servo de Cristo Jesus esforçando-se sobremaneira pelos colossenses. É isso que está dito no texto. Eu sou o servo de Deus servindo vocês. Eu sou o servo de Deus servindo ao próximo. Vocês são servos e servas de Deus servindo outros na igreja, através da igreja e fora da igreja. Então, o caráter do homem que ora é esse, que é um como nós, que é servo de Cristo servindo aos outros. Segunda coisa, vimos o caráter. Agora, as características do homem que ora. Ele ora continuamente. O texto diz, ele se esforça sobremaneira, continuamente. ele separa momentos na agenda dele para se ajoelhar em oração. Ele separa momentos na vida dele para vigílias diante de Deus. Aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos urgentemente criar uma vigília de oração na igreja. Urgente, irmãos. Me ajudem a pensar sobre isso. Precisamos ser uma igreja que ora mais. Então, ele tem esse tempo onde ele se esforça sobremaneira, ele se esforça continuamente. Ele separa tempo, mas ele também é daquele que ora em todo o tempo. E orar em todo o tempo não é que você para a vida para ficar só orando. Não, orar em todo o tempo é que você segue a vida orando. Então, ele ora continuamente, ele ora incansavelmente. O texto diz que ele ora se esforça sobremaneira. A ideia no verbo grego é de agonia. Ele se agoniza orando. Ele faz oração, dá oração uma arma de guerra porque o verbo esforçar, ele se esforça sobremaneira. O verbo esforçar vem do grego lutar. Ele luta em oração. eu não sei por que cargas d'águas os pentecostais se apropriaram dessa linguagem e nós a abandonamos. Triste isso, mas é verdade. Nós não somos mais homens e mulheres que lutam, que guerreiam em oração. Temos medo de falar isso, eu luto, eu guerrei em oração, medo de falar, mas os outros acham que você é pentecostal. Não, irmãos, nós somos homens e mulheres que devemos nos esforçar sobremaneira, lutar em agonia diante de Deus em oração. Epáfras fazia isso. Ele alcança o máximo possível em oração. Paulo diz que escutava Epáfras orando pelos Colossenses, pelos Laodicenses, pelos de Hierápolis. Ele orava por toda aquela região que ele evangelizava, discipulava, pregava, ensinava. Então, a oração dele tinha um alcance inimaginável. E ele orava com propósito. Olha o que ele pede. Olha a oração dele. Nesses dois versículos pequenininhos, diz assim, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Olha o propósito da oração. Para que vos conserveis homens perfeitos. O pedido de Epáfras é para vocês serem homens e mulheres completos, maduros, totalmente desenvolvidos na vida cristã. Homens e mulheres que crescem em Cristo. Homens e mulheres que saem do leite espiritual. Homens e mulheres que comem dos banquetes da graça. Homens e mulheres que caminham em águas profundas com Deus. homens e mulheres que não vivem na margem de João 3,16. Então a oração é essa. Senhor, conserve perfeito esse povo. O outro propósito, ele pede para que esse povo se regozije em Deus. Olha o que ele diz. Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. sabe o que quer dizer plenamente convicto? Essa expressão no original grego. Plenamente satisfeito. É um tipo de convicção, é um tipo de entendimento sobre a vontade de Deus. É um tipo de entendimento que traz não apenas informação, mas traz ao coração júbilo, alegria, exultação. Então ele está dizendo que esse povo tenha convicção que produz emoção na alma deles sobre a vontade de Deus para eles. Então é como se você orasse assim, Deus, que meu filho passe sim no vestibular. Mas que ele passe com a convicção de que ali é muito mais do que a profissão, vai ser a vocação dele. Lá ele vai ser ministro de Deus, servo de Deus, e que ele ao perceber isso, a minha filha ao perceber isso, que ele ou que ela tenham plena satisfação, é assim que se ora. Então, o caráter do homem que ora, as características do homem que ora, em último lugar, o compromisso do homem que ora. Olha o que o texto diz. Paulo diz assim, Colossenses 4,12, Epáfras saúda vocês. Homens que oram, mulheres que oram, são homens que saúdam os outros. Outra coisa, o compromisso de se esforçar sobre a maneira, de se esforçar continuamente, são homens e mulheres que dão o melhor de si, que dão do seu tempo, que dão da sua mente, que dão do seu coração para os outros. Irmãos, olhando para Epáfras, a gente aprende sobre o caráter, sobre as características e sobre o compromisso de homens e mulheres de oração. E a gente precisa ser assim. A minha oração é que Deus nos abençoe e nos ajude a ser luz como Epáfras. Homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, homens, assim, com essa percepção espiritual, com essa dedicação espiritual, com esse compromisso e que nós sejamos homens e mulheres que lutam orando por nós, pelas famílias. Irmãos, eu não sei como a gente seria capaz de sobreviver nesse mundo repleto de tentações e de armadilhas, sem que a gente pudesse o tempo todo dizer Deus desinclina meu coração, tira meu coração da direção desse sentimento maldoso, tira o meu coração da direção dessa tentação que me destruirá se eu ceder a ela. Como é que você faz quando lá no seu coração começa a minar aquele desejo ímpio? Aquela vontade de flertar com alguém com quem você não deve. como é que você luta? Você aumenta o som do rádio? Como é que você faz? Ou você diz lá na sua alma diante de Deus, Deus, o Senhor viu o que aconteceu comigo? O Senhor viu o que eu acabei de pensar? Misericórdia, Senhor, desinclina meu coração, destrua esse ídolo, destrua essa vontade dentro de mim, homens e mulheres que lutam contra determinados pensamentos maldosos, inclinações carnais, cobiças destruidoras. Como é que a gente faz? Ou a gente aprende a orar como epáfras e uns pelos outros. Ou a gente vai ver um bando de gente capengando como a gente tem visto. O meu desejo é que você e eu nos tornemos parte de um exército que ora e que aprende a orar na escola de oração de epáfras. Feche seus olhos se oremos. Pai querido, em nome de Jesus que o Senhor nos dê a graça e o desejo de orar. Orar como epáfras orava que o Senhor nos dê o caráter desse homem que o Senhor faça de nós homens e mulheres com as características dele com o compromisso dele em oração. Misericórdia de nós em nome de Jesus. Amém.